O novo ensino médio entra em vigor nas escolas de Minas Gerais neste ano. Entretanto, apenas uma parcela destes estudantes terão direito a essas mudanças. O novo ensino médio, ele traz consigo um aumento da carga horária para o nosso aluno. Então ele vai fazer com que o nosso aluno passe mais tempo na escola. Então onde ele tinha aquelas disciplinas apenas história, português, geografia, agora amplia. Então ele tem os itinerários formativos, que são as trilhas do conhecimento, o projeto de vida, as eletivas, fazendo com que ele fique muito mais tempo na escola. As mudanças também são válidas para os professores, que precisaram passar por um período de adaptação. Ao longo de 2021, nós fizemos várias capacitações com os nossos professores, onde eles foram treinados por profissionais externos a serem capacitados para aplicar esse novo itinerário. A psicopedagoga Marli Andrade destaca os desafios dessa formação continuada. Essa formação continuada dos profissionais, ela está proposta desde a aprovação da BMCC. Essa formação, ela está disponibilizada nos sites, tanto do MEC, quanto aqui no nosso caso da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais, mas não há também a totalidade que todos os professores fizeram essa formação. Logo que passou a aprovação do currículo, foram feitos, sim, eventos de formação nessa modalidade de multiplicação, através, usando as superintendências regionais de educação, e depois disso, eles em suas regionais para os profissionais. Com a possibilidade de escolherem quais áreas querem aprofundar os estudos, os alunos poderão focar na formação técnica e profissional. Eu escolhi das linguagens, pelo fato, eu preferi mais a área da humanas, mas eu penso em alguma coisa relacionada direito, história, enfim, alguma coisa humanas. A especialista ainda aponta que essa nova grade curricular pode gerar uma ampliação da desigualdade social no futuro. A gente sabia que o ensino médio tinha que mudar, só que a mudança foi muito radical, porque se eu tenho na minha casa televisão, cinema, Netflix, posso ir ao teatro, acesso cultura, os meus pais são formados e a gente conversa muito, eu tenho um arcabouço cultural que me dá direito de preferir as ciências sociais do que a matemática. Mas se eu sou uma pessoa de classe muito baixa, que eu não tenho contato nenhum com nada, eu precisaria ter, no mínimo, um pouco de matemática, um pouco de química, um pouco de biologia, um pouco de ciência. Por isso que você vai ler muita matéria dizendo assim, o esvaziamento do currículo vai ampliar as desigualdades. Quando você lê essa frase, é por isso. Obrigado.